Olá pessoal, obrigado por estar acessando meu canal no YouTube, curta, compartilhe e também se inscreva acionando o sininho de notificações. Hoje no ambiente novo, vou apresentar para vocês e claro, hoje dia de mais um teste no canal. Tudo isso logo após a vinheta. Muito bem pessoal, aqui eu estou no ambiente novo, para a gente começar a fazer novos vídeos para o canal. Logicamente muita coisa que você já conhece. Aí na tela, esse defumador que você pode aprender a fazer muito fácil. Link em destaque para você acessar do canal do Shopping. Uma grande arte é você também fazer defumação em casa. Lá algumas artes também que eu fiz, quadros com plotagem de rótulos, também tampinha artesanal, uma coleção de cervejas artesanais especiais. Está tudo aí no link em destaque também para você ver como é que eu fiz isso aí. Na parte de cá, tem a geladeira de sempre, eu fiz a plotagem dela. Link em destaque também. Aí anteriormente você pode acessar para ver como é que eu fiz muito sim. Colagem, os rótulos e também como a gente protege isso de forma melhor. De cá eu tenho uma coleção de copos. É interessante você ter a sua coleção sim de copos para degustar de forma mais correta, melhor, a sua própria cerveja ou até mesmo cervejas especiais que você venha comprar. Faz grande diferença. Aqueles que nunca tomaram uma Vaz num copo próprio, cerveja de trigo, para quem nunca tomou num copo desse, não sabe o que está perdendo. É outra noção de degustação. É outra cerveja praticamente. Utilizar um copo próprio, você modifica totalmente aí a percepção de tomar cerveja. Procure aumentar aí a sua gama de coleções de copos. Aqui só como exemplo, estou com o fogão aqui usado para fazer agora as braçagens. Normalmente faço braçagens em panela de 20 litros. Fiz um trabalho aqui de pintura com tinta e spray brilhante nesses engradados de cerveja. Eu acho que ficou bacana. Deu um acabamento interessante. Aqui atrás eu tenho meu sistema simples. Vou trocando esse filtro à medida que eu for utilizando. Aqui embaixo aqui está já engatado o chiller numa mangueirinha de chuveiro. Essa é de chuveiro mesmo. Eu acho uma mangueira nova. À medida que eu precisar ou aumentar ou trocar, eu troco a mangueirinha que sustenta aí, que aguenta bastante calor. Aqui também estou colocando minhas cervejas aqui. Só que eu tive que... fazer um procedimento. Essa cerveja aqui acabou dando aquele probleminha de excesso de espuma dentro da garrafa. A ponto de ficar perigosa. A ponto de ela ficar bem propícia aí para explosão. É um problema sério para nós aí que somos cervejeiros. Para você que não começou ainda, ficar bem atento aí na questão do prime. Hoje, atualmente, eu uso somente 3 gramas de açúcar para cada garrafa de 600. No início, eu utilizava 5 gramas de açúcar. Ela com 3 gramas aumentou bem a segurança. Não estou tendo explosão mais de garrafa. A gente quer caseiro analisar bem essa questão do prime. Que não é brincadeira, não. O que é que eu fiz? Eu tive, então, esse problema com essas garrafas. Abri uma a uma e coloquei elas dentro de um balde fermentador. Tive um... alguns percalços na hora de abrir. Estava no momento, sim, de eu mexer nessas garrafas para tentar aumentar a segurança e quem sabe salvar essa cerveja aí que estavam com excesso de espuma ao abrir. Mas era muita espuma mesmo. O que que eu fiz, então? Já que é teste, comprei um litro e meio aqui de suco misto de uva e maçã. Um litro e meio. E coloquei junto com 16 garrafas de cerveja que estavam com esse problema de excesso de espuma. E vou tentar refermentar isso novamente. Coloquei também um saquinho de fermento T58. Vamos ver se a T58 ganha essa guerra internamente ali. No geral, o que eu gastei para esse teste foi um valor bem baixo e que eu vou tentar salvar alguma parte da leva de cerveja. São 16 garrafas que eu poderia simplesmente jogar fora. Não era possível consumir essas garrafas. Mas, se vai continuar sendo cerveja ou não, isso não é relevante. Relevante é a gente salvar essa leva que estava praticamente perdida. Estava impossível tomar essa cerveja devido ao excesso de espuma que ela estava dando. Estava até perigoso. Nos vídeos em destaque, você pode acessar outros procedimentos que eu utilizei para salvar outros tipos de processos cervejeiros que deram algum tipo de problema. Ou seja, é uma exceção da exceção desse tipo de procedimento. Alguns canais cervejeiros também indicam outros procedimentos, caso ocorrer esse excesso de espuma dentro da garrafa. No link acima você pode assistir do canal Made Beer. Foi um procedimento que ele preferiu fazer. Coloco aí acima para você assistir e ter algo a mais de informação. Deixa fermentar e vou colocando aqui no vídeo o feedback desse processo. Música Muito bem pessoal, vamos ao resultado Desta cerveja ou dessa bebida mista? Fica aí para você opinar nos comentários desse vídeo, dependendo da interpretação de cada um. Tem malte, tem levedura, cervejeira, tem lúpulo. Vamos lá. Sete dias de carbonatação. Uma cor rubi muito bonita, muito viva. Notas de vinho seco. Vamos ao sabor. Sem dúvida. Característica de vinho seco. Pouco doçor residual. Refrescante. Lógico, 10 dias de carbonatação. Mas ó, espuma pregando nas paredes. Bolhas mínimas. Tá, é muito gelada. Vou aguardar um tempinho e faço um feedback dela um pouco mais quente. Então tá aí. Abri outra garrafa. Essa aqui, numa temperatura um pouco mais alta. Próxima aí de 10 graus no serviço. Aroma continua puxando para o vinho. Só que notas de frutas vermelhas, para ameixa, uva passa. Tá bem interessante. Vamos ao sabor. Agora sim, um sabor de vinho seco mais agradável. Não aquele sabor de vinho seco puxando para o amadeirado. Tem algumas notas do malte bem leve, mas sim, caracterizando bem o sabor de vinho. Ficou uma mesclagem interessante. Dá uma mesclagem bem bacana entre o malte da última cerveja, que deu o gushing, e essa aqui. Pelo menos, mais um salvamento no canal de um procedimento, de um processo, de uma cerveja final que deu algum tipo de problema. Que nesse caso aqui foi o gushing. Mas, a males que vem por bem, o final foi surpreendente, fazendo aí essa bebida mista. Essa cerveja, o que é importante é que ela é alcoólica, tá? Ela deve ter mantido aí um pouco acima do convencional, subido a mais no teor alcoólico. Mas, olha, espuma bem interessante sim, para uma bebida que está com 10 dias de camolitação somente. Uma cor maravilhosa, fazendo uma mescla bem bacana de cerveja e vinho sim. Não é vinho vagabundo não, tá? É um vinho até interessante. Pessoal, fique na sua escolha. Se caso você queira corrigir o problema de gushing da sua cerveja e manter ao mesmo estilo, Siga aí os outros vídeos que eu destaquei nesse canal, de outros confrades cervejeiros buscaram manter o mesmo estilo. Ou você faça como foi feito nesse vídeo. Procedimento bacana, resolve sim o problema do gushing, mas muda totalmente as características da cerveja. E olha, mudou para bem melhor. Fica a dica! Não tem aroma alcoólico, mas subiu muito mais o teor alcoólico isso aqui. É muito mais. Rapaz, dá para ficar no grau. E aí Eu vou me envolver para o mencionar. E aí Legenda Adriana Zanotto